Canal na pressão, o primeiro canal de música no YouTube de São Miguel do Guamá. E nesse maluco a gente chega pra fazer a festa! Pela primeira vez o Paredão na top! Pela primeira vez o Paredão na top! Pela primeira vez o Paredão na top! Pela segunda 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 vez o Paredão na top! É muita pressão, muita pressão, muita pressão. É muita pressão, muita pressão, muita pressão. É muita pressão, muita pressão, muita pressão. É 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 o Guga e o Esculacha que vai mandar pras meninas É o Guga e o Esculacha Janailson da Super Vai sentar, tão sentar, tão senta e senta Os Janailson, lá na Super Fortaleza, né? E a comitiva é freio de ouro Pepeu, Peruguinha, o Moianeiro lá no Festival E aí, Prêmio, Prêmio JK, o Beleza E a Primeiríssima, o Guga tá te olhando E tá linda, 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 linda Valeu, Gordinho, Gordinho, Bressão Vai, 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 vai começar a sequência E bichuda, cidade natal do meu grande parceiro Orgeilson Ele tá com a gesta? Alô, professor Tânia Para, Gordinho, Bressão Ei, Gordinho Sabe o que eu tava pensando aqui, Gordinho? Tava pensando assim Oi, oi, oi Foi até bom te encontrar Ele tá me falando Eu amo Ele disse, eu nunca me engano Se tu quiser Queimar um balão Balão É só me chamar no privado Vamo curtir na top Adriane Obrigado pela sua presença E você E o seu esposo Meu irmão Zão Gerésio Já se encontra por ali Das TPM Só analisando Todo o movimento É só me chamar no privado Vem, vem, vem Vem, vem Quevelha e se mexe, mexe, mexe Cadê o Rafa, vim, cheio? Rafa é o cambista Um abraço O Ribamar E aí, Ribamar? No grau, grau Só não passa mal No grau Nós pegamos uma bebeca No grau, grau Só não passa mal No grau Nós pegamos uma bebeca No grau, grau Só não passa mal No grau No grau No grau No grau No grau Bora, setinho Bora, setinho Legulei, 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 legulei Legulei, 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 legulei Só não passei Legulei, legulei, legulei Só não passei Legulei, legulei, legulei Cabelina, ré, cabelina, ré, cabelina, belina Na ré, água Cabelina, ré, cabelina, ré, cabelina, belina E chamando um abraço aí pro Emel E o Ronaldo Lá do Taíra O Nenê Lá da geleira E o Gasol Marcelo Um abraço Obrigado O Nenê Me diga Punguinha E o filho da E o filho da Ô Lucie Chama ela Olha galera daqui a pouquinho Na verdade Domingo agora A gente chega Pra lançar o nosso paredão na região do Vale do Acarani Na verdade Vamos lá Lá na região do Acarani Viu E O Pá Muita amizade É o palco do espetáculo Onde a gente vai estacionar O paredão mais potente do planeta Chama ela Meu professor Dungue O meu professor Dungue Eu que sabotei, o coputo é essa piranha. Eu que sabotei, o coputo é essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha. Joga a bota. Tia Guilherme, Chopinela, Tia Guilherme, Chopinela. Renatinho, o biru do frango. O bico do frango, o bico do frango. O coputo é essa piranha. Tá fechado, não dá, tá cisão. Eu que sabotei, o coputo é essa piranha. Eu que sabotei, o coputo é essa piranha. Eu que sabotei, o coputo é essa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha. Joga a bunda pro nervoso Se quiser joga pros cria Se concentra, senta a dinheiro Eu que sabotei O corpo é essa piranha Eu que sabotei O corpo é essa piranha Rotei uma balança O Roba Lock tá de conta Rotei uma balança O Roba Lock tá de conta E aí DJ Miller? Solta o bicho, solta o beat Solta o bicho, solta o bicho E aí DJ Miller, monstro dos monstros Só se fuga, se fuga, se fuga, se fuga Eita, é a metralha dos baile Eu que sabotei O corpo é essa piranha Para fazer melhor, se melhor, se melhor Para fazer a batida, batida O Hotel Milênio Pode chamar que ela vem O Hotel das Estrelas Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Olha como ela tá toda gostosa Olha como ela tá toda gostosa Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Tá tendo a disputa Só pra ganhar Qual vai, qual vai, qual vai entrar na pinta Qual vai, qual vai entrar na pinta Pode chamar que ela vem Pode chamar que ela vem Mexendo o peitinho Balançando a bunda também Mexendo o peitinho Balançando a bunda também E o meu grande parceiro queixinho Lá da Rosca Alô, Riba Um abraço, meu Grande gambista Riba O gambista Dos grandes espetáculos Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Toda siliconada do jeito que o bonde gosta Ela, 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 ela Tá ali, vai, vai, vai O grave faz duro E o que mais? E a bunda dela bate E a bunda dela bate 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 O Guga tá tocando e vai começar o combate Quero ver só as que sabe Vai, acompanha o grau Vai, acompanha o grau Acompanha o grau É muita onda Prazer Prazer Bebe tica ou Eu tô solto, só caralho Mano, quando ele não é vó Alô, viu, compadre Michel Eu sou caralho O quadro com a novidade nova Um super abraço pra você Obrigado, viu, compadre E com dentro do brega Ninguém vai ficar parado Esse é o tipo Mais prazer que eu inventei Que que se faz? Se faz 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 Olha esse moleque Deixa de caô O negócio é mandar passinho Vai dançar, tio, vai Deixa pulete Deixa pulete Deixa pulete Deixa pulete Deixa pulete W Beat que produziu Vai, vai, vai Viu Com a novidade nova Esse é muito fácil E dentro do brega Ninguém vai ficar parado Esse é o passinho Mais fácil que eu inventei Bora, Marcinho É o aguinho Deixa pulete 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 Chapulete 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 W Beat que produziu Vai, vai, vai Viu Para ver quem sabe, para ver quem sabe Quando chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convidar as meninas para quicar o rabetão Chegou o fim de semana, eu vou ligar o paredão Convidar as meninas para o rabetão Preste atenção, não vinha no que eu vou dizer Chama o biru do rabetão Cadê você, Renatinho? Renatinho Olha o meu professor Tange E na verdade Tange, eu queria te agradecer sempre Por estar juntinho com o DJ Darlan, viu Tange? Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão E décima É sucesso em todo o Brasil, hein? Tá querendo essa o cantor e o velho da pisadinha Renatinho E aí, Maurílio? E aí, Maurílio? E aí, Maurílio? Quica, 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 vai com o bumbu no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, 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 vai com o bumbu no chão Solinho mais estourado do meu Brasil, hein? Vou tocar mais uma Mais uma Caneta azul Azul caneta Puta que pariu até aqui E olha, não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa, se entrega sem que Chegue o chupitel E não fala nada mais Você que quer conversa Se quer saber, então vou te dizer Você tá beijando a boca que não é sua Ora, caneta Como que nunca foi seu Ele tá te iludindo Azul caneta Ou a mãe A verdade é que você Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Fernando O comandante da família Treme, treme Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Olha, desgraçado de tal Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Olha, Evaldo Ele tá no meu lugar Mas nunca mais seu Porque se vai Bora, Genésio O Paranel e o Braguinho Seu olhar não nega Quando a gente se encontra Vá, vá Aguiar, é Um abraço, Guiá O Aguiar Do Mercurinho O Aguiar Está com a agenda E um abraço, Guiá O aguiar Você tá beijando a boca Que não é sua Está abraço O verdadeiro ministro Falando é a empresa Aguiar Lá de Marituba O submercado Desce, desce Desce, desce Nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Meu querido do parceiro Evandro Lá do palio Treme, treme Né, jabutinho Lá do taiá suí Meu querido do parceiro Evandro Um abraço pra você Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser Porque seu coração Lá vem juninho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Que o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Cheguei um cachorro De nome dourado E a vida de diado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo Vale o rei do açaí, meu irmão Que verso espora, meu velho gival Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda E rodar de viola O hotel das estrelas Agora meus amigos Já tá na área Já estamos aqui E o coração Eu acho que não Eu acho que não Eu acho que não Não dá pra segurar a dor Que o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra eu não Eu não sei o que tem Deixei meu cachorro De nome dourado Beijo um abraço Com muito carinho Ao nosso grande parceiro Preto Ele E o Marcelo Lá Da empresa Guilherme Lopes Estar em com a gente também Pra jogar essa presença Aqui em Braguês Obrigado, viu, Preto Se for pra viver desse jeito Eu não aceito, não Saudade da fazenda E rodar de viola E tem de viola Estar em com a gente Saudade da minha Antiga viola Do mais cigano Que papai me deu Eu acho que não Não dá pra segurar a dor E o coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava Pra me dar atenção Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra raquero, não Eu acho que não Se for pra viver O Murilo Santana Eu não aceito, não E o Sérgio do Açaí de Braguês O Murilex Lá De Coraci Da língua gesta mesmo Esse é Jão Não deixa cair o Ixinho É a treme, treme Aquele brecão de gel Aquele brecão de gel Do vento Só um pouquinho Vai Só um pouquinho Do vento Vai Já já deu a demonstração Pra galera Ver o som mais potente Do planeta O Pingo Lá do Porto Mangueira Um abraço pra você Obrigado Pingo Valeu E o Goroçalde Tá cheando Meu irmão Valendo Goroçalde O som das confraterizações E o Sérgio do Açaí de Braguês E o Sérgio do Açaí de Braguês O Sérgio do Açaí de Braguês O Sérgio do Açaí de Braguês Sasaki, chega aqui, Sasaki. Rápidamente comigo, vem. E aí, Queixinho? O meu cassouro, o seu gelé, essa companhia assim, rapidamente, com o meu grande professor Tanja aqui do ladinho, que a garganta já tá seca e já esquentou, viu? E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Me amou, então! E aí, 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 E Aqui em Braguiça! Para o meu grande parceiro, Rafael, lá do Guarumã do Agará, receba esse abraço com os garilhos. Obrigado, Rio Ravinha. E neste domingão, estaremos juntos mais uma vez. Alô, Cazu! Cadê o tourão? Cadê o louro? O barco de jojo! Com vocês, pra vocês, Léo Santana e seu gigantinho, boyzinho. Então vá! Quebra de ladinho, inflexão na boca, dá o som desse pontinho. Quebra de ladinho, inflexão na boca, dá o som desse pontinho. Deixa o marabraço pra galera do Bacurideu. Quebra de ladinho, quebra de ladinho. Quebra de ladinho, um abraço pra vocês também. Pra que sol na boca, dá o som desse pontinho. As novinhas da gaiola, estou na onda embraçadas. Com o gigante, Léo Santana, que pó, que a gravina quebrada. O balão já tá aceso, e eu já tô bem crazy. Pregadeira do momento, boyzinho, meu rei, meu. O gigante virou rei, meu rei, meu rei, meu. E aí, Braguinho, sem o seu, sem o seu, sem o seu. Sobra quem gosta, quem gosta. Cês tão nojo, hein? Chama, fio. Hoje ela tá nojo. Hoje toda descarada. Tá fazendo debó. Poxa para, zé calcado. E se mexer, tu vai tomar. Vai, não tenta copiar. A dona da porra toda na hora. E meu comandante Márcio, lá das embarcações. Bão de Fitch. Um abraço pra você, obrigado. Obrigado, meu rei, meu rei, meu rei. Poxa, 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 poxa. É muita malé, moleça, malé, moleça. 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 Quebra, quebra. Alô, Riva, que sorriso. Então senta na sequência, fica na sequência. Desce na sequência. É muita malé, moleça. Desce na sequência. Meu grande parceiro, Rafael. Rafael Cambista. Nosso grande parceiro, Riva Má. Toda a galera aqui com a gente. Um abraço pelo garilho. E a galera da diretoria. Lá. Toda a galera da diretoria aqui com a gente. Obrigado pelo garilho. O Luciano da diretoria. Faz um abraço, tá juntinho com o Riva Má. Riva Má, pra que eu tenta copiar. A dona da porra toda na hora. E aí, Matheus? Senta na sequência, fica na sequência. Desce na sequência. É muita malé, moleça. Desce na sequência, fica na sequência. É muita malé, moleça. Então senta na sequência, fica na sequência. Desce na sequência. É muita malé, moleça. Lá na geleira, o júriu da moto. E o Marcelo Bobil e aço. Isso daqui com a gente. Um abraço, Marcelo. Paredão treme, treme, treme. Paredão treme, treme. Paredão treme, treme. O paredão que estremece o pará. Agora é pra valer. Segura! Sente só a pressão. Alô, senhor. Simplesmente romântico. Fui um bobo. Imaturo demais, deixo escapar entre meus dedos. Seu amor, nosso apartamento, futuro perfeito. Se eu pudesse, tentava de novo ter você aqui. Quase morro, tentando encontrar o contato novo dela agora. Eu sei que ela já tá em outra e que vai embora. Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir. Só vou pedir desculpa. Perazinho. Nosso pra sempre acabou. Meu parceiro tá se esrampendo. Eu tô com tudo. Piro também tá ali na reda agora. Se não vou mais ficar juntos. Pois eu vou, né? Estrague tudo. Vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando. Minhas amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar o dia do casamento. Esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar. Que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. Que a gente não vai mais voltar. Alô, senhor. Simplesmente romântico. Só vou pedir desculpas. O nosso pra sempre acabou e o novo amor veio com tudo. Meu erro pesou na balança e não vamos mais ficar juntos. Porque nos traga tudo. Vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando. E as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar. O dia do casamento. Esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar. Ah, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. Ah, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. Suas fotos com ele viajando. E as amigas comentando que são um belo casal. Vou ter que superar. O dia do casamento. Esperando que o tempo aos poucos possa me curar. Vou ter que superar. Ah, que a gente não vai mais voltar. Vou ter que superar. E as seguintes. Alô, senhor. Simplesmente. O Naldo Pescados. Do Macurideua. Quem cai uma vez. Vai cair três. Só que eu tô caindo pela décima vez. E quando eu decido que vou te esquecer. Cê fala que me ama só pra me prender. Se você sentisse o amor do quanto que cê sabe fazer. Se me der esse amor do tanto que me dá prazer. Mas você vem e vai. E eu querendo algo mais. Cê fica me iludindo. E eu fico nu. Fico nu. Um bar caindo. Flavio Mototaxi. Wiglas. Lá do Zaira. Um abraço pra você. Obrigado também. Está aqui com a gente. Flavio Mototaxi. Flavio Mototaxi. Alô, senhor. Se eu tô quer seguindo. Alô, senhor. Simplesmente romântico. Qualquer um em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você fica carente. Eu te uso e te devolvo pro seu titular. O Vavá que gosta. Sei, é um jeito sim. Silvana Valor. Meu coração. Você é um pouco mais esperto. Não. Bora, Marcos. Divina Pizza. Essa é a fenomenal da irmã. Que teoricamente tinha que ser Apenas um objeto Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais Quando o amante quer ser Obrigado pelo carinho, viu, irmã? Tamo junto, viu? Como é que faz? Bora, Maurício. Bora, Sérgio. Como é que faz? Quando o amante quer ser Meu parceiro Murilo. Lá de Coracê. O amante quer ser algo mais Mais do que um ser Que só faz amor selvagem Quero te ver acordar Sem maquiagem Alô, senhor Simplesmente romântico Alô, senhor Simplesmente romântico Eu não sei por onde começar É se tu te gosta No meu diário O tempo não quer passar E a dor que sinto por você Me atinge o corpo todo Não consigo mais te esquecer Estou sofrendo muito por você Ebiru Eu sei Você tá viajando com essas da Ebiru? Mas vou conseguir te esquecer Ei, ei Eu juro nunca mais vou me apaixonar Meu parceiro Naldo Pescados De amor E a galera de Bacuriteua Está aqui com a gente Valeu! Eu sei que nunca mais vou conseguir te esquecer Já de contabilidade O Denison O Denison do Paredão Simples Lá da série digital Lá da série digital Não dou de nada pra depois Escute essa canção Do nosso lindo amor Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, ei, ei Eu juro nunca mais vou me apaixonar Me iludir amor Estou sofrendo por você Eu sei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, ei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Ei, ei Que nunca mais vou conseguir te esquecer Saquiou! Manda 007 Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada E eu não tenho medo Você não sabe o que é amor Quando quis ela serviu Ela foi mulher fiel Ela nunca te traiu Se alguém aqui não presta O nome Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão E a comitiva era um freio de ouro Rapariga não Pepeu, peruquinha, boiadeiro Do festival do ZKK Toda diretor do ZKK Toda diretoria Um abraço pra vocês Obrigado Lá ali do lado A nossa diretoria Rapariga não Rapariga não Mas só um corpo Mas só um corpo e bonita Ela também tem coração Vaca Manda 007 Só pra quem dá valor Nas melhores Só porque virou sua ex Que tanto faz ou tanto fez Por ela era apaixonada Galera do Mar Curitão Ontem um mês Ronaldo Pescados Sabe o que é amor Um abraço Obrigado O que quis ela serviu Ela foi mulher fiel Galera da CL digital Se alguém rir aqui não presta É você Rapariga não Rapariga não Lava sua boca Com água e sabão Rapariga não Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Rapariga não Deixa eu mandar um abraço pro Ronaldo Ronaldo patrão Ali na área Juntos com toda a galera Lá do Mar Curitão Rapariga não Não é só um corpinho bonito Ela também tem coração Bruno Lima Gravações Uma marca inteligente E criativa Que maravilha né gente Que satisfação poder estar aqui Apresentando pra vocês Muita gente não sabe né Mas esse aí É o som mais potente Que tem no planeta É isso mesmo Campeão mundial Recordista mundial de som Os certificados estão ali do lado Pela MTM Brasil Viu gente E Nós queremos agradecer Toda a galera da Sound Digital Amplificadores Patrocinadores aí Mais do que Especiais aí Da família Treme Treme Viu A galera da Sound Digital Os melhores Amplificadores que existem aí Meu irmão E a galera da Spy de alto-falantes Né Vocês querem ouvir um pouquinho Da pressão aí Cara eu acho que vocês viram Tá todo mundo ansioso né Evaldo E aí